Bem-vindos à segunda e última sessão plenária do Congresso SACOMPT 2021. Vamos ter connosco a Cristina Tardáguila, a partir da Flórida, se não estou errada. Portanto, é boa tarde para muitos de vocês, bom dia ainda para ela. E a Cristina vai-nos falar de ciência e fact-checking na luta contra a desinformação. Totalmente integrado no que tem sido o tema e as discussões aqui neste nosso Congresso. Obrigada, Cristina. A Cristina Tardáguila é jornalista desde 2002, mas a primeira vez que nós contactámos as duas foi o ano passado, em 2020, já em plena pandemia. E o tema que nos juntou na altura foi a ética e o mau uso da informação científica. Portanto, também já há aqui a desinformação noutros moldos. A Cristina era, na altura, diretora adjunta do International Fact-Checking Network, do Instituto Poynter, e coordenava o maior projeto colaborativo de checagem do mundo, a Aliança Coronavirus Facts. E acho que é uma das coisas que ela nos vai trazer aqui hoje também, não é? A checagem de factos em ciência foi uma... em ciência terá sido mais ou menos uma novidade para a Cristina, mas a desinformação não. Já em 2014 ela tinha fundado o website Preto no Branco e em 2015 a agência Lupa, que é a primeira agência de notícias especializada em fact-checking do Brasil. Atualmente é diretora sénior de programas do International Center for Journalists nos Estados Unidos. No percurso, enquanto jornalista, a Cristina Tardag, ela passou também pela agência F, pelos jornais O Globo, Folha de São Paulo e pela revista Piauí. Eu espero estar a dizer bem. É ainda autora dos livros Arte do Descaso, sobre roubo de arte e Você foi enganado, sobre as mentiras presidenciais. Nem quero imaginar quantas páginas terá este livro, Cristina. Ação, como vocês sabem, da nossa primeira plenária vai decorrer em duas partes. Uma apresentação da Cristina sobre os temas que ela nos vai trazer e um momento em que vamos estar à conversa e a partilhar também as perguntas que vocês forem fazendo. Portanto, não se esqueçam de usar o Q&A que tem aí do lado direito. Cristina, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e, falo por mim, estou ansiosa por te ouvir e por aprender como é que podemos combater a desinformação. Obrigada. Vera, é um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Acho maravilhosa a união dos cientistas com os jornalistas, cada vez mais necessária. Queria agradecer aos organizadores do Congresso inteiro. Eu vi todo o bastidor e posso dizer que foi muito cuidadoso. Essa conversa começou há mais de, talvez, dois, três meses para esse Congresso sair de forma preciosa. E me sinto muito honrada de estar aqui como a última oradora de um evento tão grande, tão importante. Espero estar ao nível do que os nossos espectadores, nossa audiência quer conhecer. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Essa conversa poderia durar dias e dias e dias. Porque desinformação e ciência é o que está mais na moda hoje em dia, não é? Mas eu pretendo falar um pouquinho durante uns 20 minutos e depois a gente abrir para a conversa. Eu estou sempre disponível, eu sou totalmente acessível. Meu Twitter é público, é o Cetar da Águila. Fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas por lá. E eu queria já, de cara, Vera, dizer o seguinte. Que o ano de 2020, ele foi horroroso. Eu imagino que o planeta inteiro vai concordar com essa frase. Ela não é falsa. E por uma razão muito simples. A gente perdeu 3 milhões e 800 mil pessoas no planeta para um vírus muito perigoso. Mas 2020 teve pelo menos um lado positivo muito importante. Que é, colocou a checagem de fatos, ou fact-checking, nesse anglicismo estranho que a gente insiste em repetir. Num lugar que ele sempre mereceu estar. O fact-checking, a checagem de informações, passou a ser tão vital que passou a ser praticamente como escovar o dente todos os dias. Você precisa ler a checagem do dia para saber se estão tentando te enganar hoje ou não. Então, entrou na rotina do cidadão mundial essa busca pela informação. Termos que, para mim, são muito antigos. Como desinformação, fake news e mentira. Passaram a entrar na conversa de bar. O bar virtual, tá, gente? Nas reuniões de família. Passaram a ser conversas muito mais comuns do que eram em 2014. Quando eu entrei no universo da desinformação. E, por conta disso, o mundo do fact-checking se estruturou de uma forma que eu considero, assim, inovadora, inspiradora. Algo a ser mantido. E aí eu vim falar hoje aqui, Vera e queridos colegas. Vim falar hoje da aliança Coronavirus Facts. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Espero que funcione. Acho que vai dar certo. E aí, para a gente ir avançando sobre o que a gente aprendeu, né? O que os jornalistas aprenderam. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá perfeito, Cristina. Perfeito, óbvio. E eu passo a tela a partir daqui, correto, Vera? Correto. Certo. Agora tá tudo nas suas mãos. Ok. Então, eu queria dizer para vocês que é com muito prazer que eu quero compartilhar as conclusões do ainda não encerrado trabalho de colaboração. Que 99 organizações de fact-checking coordenadas a partir da International Fact-Checking Network chegou às conclusões que a gente tirou de um trabalho colaborativo que é essa aliança Coronavirus Facts. Se tá em inglês, porque a gente sabe que o inglês ainda é massivo. E eu queria trazer para vocês contar um pouco o que aconteceu aqui. No dia 24 de janeiro do ano passado, os checadores de Taiwan entraram em contato com a IFCN, a International Fact-Checking Network, dizendo que estavam muito preocupados com a quantidade de desinformação que eles estavam vendo naquele momento com relação a um vírus, aquele vírus estranhíssimo que já tinha matado, vejam só, 17 pessoas na Ásia. E eles estavam muito preocupados com o avanço da desinformação sobre aquele vírus. E eles queriam saber se outros checadores do mundo já tinham entrado em contato para saber se também, se aquele cenário se repetia em outras partes do mundo. E aquele dia, eu resolvi mandar um e-mail para todos os checadores que fazem parte da IFCN. E eu falei, gente, alguém mais tá vendo desinformação sobre esse vírus aí, que já matou 17 na Ásia? E em menos de 24 horas, aproximadamente 40 organizações que fazem fact-checking de forma profissional no planeta, retornaram dizendo sim, e estamos muito preocupados. E naquele dia, a gente resolveu iniciar o que a gente achava que ia ser um projeto de colaboração por tempo determinado, como costuma acontecer entre os checadores na cobertura de política, que é a Assembleia Geral da ONU, né, a gente sabe exatamente quando começa, quando para, quando é que o primeiro-ministro de um lugar vai falar, quando é que o presidente de outro lugar vai falar, quando é que o chanceler... Então, a gente tem muito costume, no universo dos checadores, de atuar de forma colaborativa para cobrir política. A cúpula do G20, os eventos de clima, né, mas era a primeira vez que a gente estava entrando num projeto de colaboração no que diz respeito à saúde. E aí montou-se a aliança Coronavírus Facts, e hoje, já se passaram, bom, ontem foi aniversário da aliança, já se passaram 15 meses, se eu não estou errada na conta, mais de 15 meses, né, e esse trabalho. E essa aliança permitiu que os checadores, de forma conjunta, já identificassem, e aí eu fico muito pressionada com esse número, mais de 13 mil informações falsas sobre o vírus. E é com base nessas 13 mil informações falsas que eu queria contar para vocês, e eu imagino que vocês também viram, o que nós estamos chamando das diferentes ondas de desinformação, né, sobre essa pandemia, e que foram universais. Vou passar rapidamente por elas, mas eu tenho certeza que aqueles que estão em Portugal terão suas histórias próprias para contar, e os que nos estão escutando de fora de Portugal também terão mais para acrescentar aqui, então seria ótimo ouvi-los também. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a primeira onda foi sobre a origem, né, e vocês veem essa foto horrorosa da sopa de morcego, né, que é, na verdade, uma característica, um prato típico de palu, e por muito tempo, inclusive até hoje em dia, disse, né, que o vírus vem da sopa de morcego, ou do morcego. Mas também se diz que veio do laboratório de Wuhan, do laboratório russo, do laboratório dos Estados Unidos, do laboratório chinês, né, que vem dos macacos, que vem das bananas, né, Então, assim, o que rolou de desinformação sobre a origem colocou os checadores em cheque, para usar uma aliteração, que é, a gente não sabia também, inclusive até hoje a gente não sabe, e como é que a gente faz para verificar essa informação se a gente até agora, vamos lá, aqui um ano e meio depois, não sabemos de onde é a origem. Então, eu queria situar vocês na dificuldade desse trabalho, e na dimensão dessa onda que se arrasta desde janeiro do ano passado. Depois a gente passou por um tempo de pânico, né, recebemos muitos vídeos e fotos manipuladas, mostrando pessoas tendo mortes súbitas, como se o vírus, o novo coronavírus, fosse capaz de simplesmente aniquilar uma pessoa de um minuto para o outro, quando, na verdade, se tratava de casos de pessoas bêbadas, casos de esquizofrenia, casos de infarto, né, então, assim, o mundo viveu um momento de não entendimento do vírus, que teve um pico de pânico. Eu imagino que se há usuários de WhatsApp na nossa audiência, eles terão recebido com certeza esses vídeos, sobretudo aqueles que falam português. Depois a gente passou, e infelizmente a gente ainda enfrenta isso em algum nível, para os falsos métodos de cura e de prevenção. É claro, se você olhar para esses três momentos, né, a derivação é evidente. Você chega, depois de ver uma origem inexplicada, e de ver fotos que são estranhas, vídeos de pessoas morrendo, você quer resolver aquilo. Então, você compartilha, e aí entra uma das lições que a gente aprendeu, e eu vou me antecipar um pouco nessa fala. Pela primeira vez, os checadores perceberam que a desinformação sobre doenças e saúde, em geral, também trafega, também é amplificada por aqueles que querem, na verdade, proteger. Então, quantos de vocês não receberam, tome vitamina C da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu tio, né? Quantos não tomem chá, façam uma nebulização limão com gengibre, não é? Coisas que, na verdade, mal não faz, mas também não protege, nem evita, nem cura a Covid. E a gente, graças a Deus, acho que a gente passou, até fiz uma análise recente, pelo menos desse conteúdo em espanhol, diminuiu muito, né? Hoje a gente não vê mais, assim, ninguém acreditando que a vitamina C vai curar a Covid. Graças a Deus. O trabalho dos checadores foi exitoso, por esse lado. Mas, as falsas curas continuam muito presentes nos que dizem de respeito a medicamentos. E aí eu falo de ivermectina, de cloroquina, hidroxicloroquina, todo esse kit Covid, que é muito forte, imagino que vocês sabem da situação no Brasil com relação a isso. Também, e a gente viu muitos casos muito arriscados, né? Pessoas tomando álcool puro, pessoas injetando detergente nas veias, então, tudo isso fruto da pura desinformação. Bom, em seguida, a gente teve essa nova, esses novos pedaços, né, de histórias, o vírus continuou caminhando pelo mundo, a gente já está falando, talvez, em meados do ano passado, em março, em abril, e a gente teve um movimento anti-China fortíssimo, né, com tentativas de dizer que a China não só tinha criado o vírus, mas como estava ganhando economicamente com o vírus, a China também estava matando, fuzilando pessoas doentes, e a gente, de novo, se depara com um problema, com um checador, né? Os dados da China são muito difíceis de serem acessados por todos os motivos que nós conhecemos, seja a língua, seja a questão política, seja a falta de transparência, né? E como é que a gente trata esse tipo de falsidade, né? Bom, e a partir da quinta onda de desinformação em diante, vocês vão perceber, e nós temos nove, eu me antecipo, que o vírus em si, digamos, a parte da doença, ela fica no segundo plano, ela começa a dar lugar a outros problemas, a outras questões desinformativas que se misturam com a questão da saúde, né? E a gente vê, por exemplo, a tentativa de associar uma boa eficiência ou de prevenção ou de combate à Covid com relação a raças e religiões, ou seja, por exemplo, na Indonésia, na Malásia, países de maioria muçulmana, ficou muito forte a ideia de que é preciso se converter ao islamismo para estar protegido, porque o muçulmano não pega Covid, né? Isso foi uma verdade durante muito tempo naquela região. Assim como na África, circulou a informação com muita força de que o sangue dos negros tem mais força contra a Covid, ou seja, eles não pegariam, não se contaminariam, né? A gente viu toda essa tentativa de diferenciar raças e religiões como, na verdade, a gente está diante de um vírus que ataca a todos até a segunda ordem, de forma idêntica. Aí a gente passou por uma sexta onda que é quando o planeta entra em lockdown, né? Então, a gente tem... Aí é um momento que, para mim, ficou muito claro que, na verdade, a desinformação que vinha atrelada ao vírus pouco importava a característica da saúde. Nesse momento do lockdown, e a gente está falando, enfim, quando a Itália fechou, a Espanha fechou, né? A Índia fechou, né? Acompanhamos de perto. Portugal fechou também. E as pessoas não sabiam como viver em casa, não tinham total segurança com relação a compras online. Então, muitas, muitas, muitas correntes com phishing para capturar dados pessoais, muitas correntes de falsas doações, né? Para, na verdade, você não estava doando para ajudar ninguém, mas para apoiar, ou seja, para apoiar alguma luta envolvida, mas você estava, na verdade, sendo cooptado por algum espertinho. Então, assim, vivemos esse momento de como vivemos trancados em casa e como é que se dá essa relação online de forma saudável. E aí tivemos muitos enganos. Depois a gente teve, claramente, a parte política, que segue ativa também, que é um momento em que não só os políticos têm que tomar algumas decisões, e essas decisões deles são tomadas com base em informações talvez de baixa qualidade ou por outros interesses. Então, você tem a desinformação saindo da boca dos políticos, mas também, e isso também me chamou muito a atenção como checadora que já fez muita cobertura política, como a militância passou a usar a desinformação sobre o Covid para atacar-se aos opositores. Então, assim, N exemplos, né? Eu gosto muito das fotografias, por exemplo, das pessoas sem máscaras ou as pessoas perto, uma das outras, quando, na verdade, são fotografias antigas, não teria por que elas se distanciarem. E aí, agora, no meio da pandemia, sendo usadas para dizer que a pessoa está sendo, não está obedecendo as regras de distanciamento, não está sendo condizente com a ciência. E isso gera, aumenta a polarização que a gente já sabe que isso ataca o país e o mundo inteiro. Depois, na oitava onda, eu fico imaginando em que ponto exatamente está Portugal, que é se devemos ou não devemos reabrir. Devemos ou não devemos sair do lockdown. E aí, a gente viu uma coisa que se tivermos aqui pessoas que trabalham com estatísticas, elas vão entender do que eu estou falando, que é a tentativa de estrangular os números para que eles digam o que você quiser. Então, assim, os checadores viram muitas comparações indevidas entre cidades e países, entre dois meses e cinco semanas. Bom, dois meses e oito semanas, ou três semanas. Comparações que não se justificam estatisticamente para suportar ideias que fossem a favor ou contra a manutenção do lockdown. E agora, eu imagino que todos estão acompanhando de pertíssimo, a gente está falando com grupos de cientistas e jornalistas que cobram a ciência, a gente está vendo, estamos altamente mergulhados na onda do movimento antivacina. E que já encontra lastro, ele se subdivide, essa última onda, que está traçada claramente a partir das 13 mil checagens feitas pela aliança, que a gente já vê o movimento antivacina tentando associar as vacinas à infertilidade, a abortos, a deformações físicas, à loucura do rastreamento por tecnologia, e a existência de vacinas falsas, sobretudo na América Latina. A gente já viu casos, tanto no México, quanto no Peru, se não me engano, agora de cabeça, de falsos médicos, falsos enfermeiros vendendo falsas vacinas. Ou seja, há um comércio de vacinas que não são sequer vacinas. Então, aqui nesse ponto, os checadores, de vez, de uma vez por todas, tiveram que entender o que é que, como é que você combate a desinformação sobre, eu nem sei quantas vacinas hoje existem no mundo contra a Covid, mas nos Estados Unidos são três, no Brasil são duas. Assim, é um, e elas são diferentes entre si, e os dados sobre elas estão dispersos pelo planeta, e os checadores precisam enfrentar um movimento fortíssimo, que já estava articulado muito antes, que é o movimento antivacinas, com dados que são bastante difíceis de serem consolidados. Queria passar rapidamente, apresentar para vocês e convidar para que visitem as bases de dados, que foram criadas a partir das 13 mil checagens, e crescendo, né, infelizmente crescendo. A base de dados em inglês está hospedada no site do Instituto Poynter, a base em espanhol está hospedada na página do Chequeado, que são os checadores argentinos, e a base de dados em português está hospedada com o Chequeado, mas ela é cuidada pela agência Lupa. E queria mostrar para vocês brevemente como funciona, algumas soluções, né, vocês devem estar pensando, ah, mas como é que eu faço para levar essas informações para, sei lá, meu primo, meu filho, meu tio? Existem chatbots, que hoje em dia já estão funcionando em inglês, espanhol, em hindi e em português, e eu queria fazer uma observação e agradecer aos checadores portugueses, tanto os amigos do observador quanto os amigos do polígrafo estão com o seu conteúdo dentro desse chatbot, além dos quatro checadores brasileiros, da agência Lupa, os fatos, o Estadão Verifica e a AFP. E a atuação dos chatbots é extremamente simples, eu não sei se vai funcionar, Vera, eu vou botar aqui o link para tocar, você escreve, você adiciona o número do chatbot no seu WhatsApp, fala oi para esse chatbot e imediatamente você recebe um menu de navegação e nele você digita, por exemplo, eu quero saber alho, se alho é bom para curar COVID, e aí você digita no campo de mensagem a palavra alho e ele vai entregar as últimas mensagens feitas na região ou naquele idioma sobre esse assunto. Para terminar, eu queria que a gente entrasse, tem muitas lições, mas algumas que são muito importantes e que eu queria pontuar hoje aqui. Primeiro, não existe fronteira para a desinformação de saúde, não existe barreira de idioma, as informações, acreditem, nosso idioma português é pequeno, mas ele tem sido um dos protagonistas da desinformação em COVID, e a velocidade com que as traduções são feitas, a velocidade com que as mentiras circulam pelo planeta, ela coloca em xeque a capacidade dos checadores de oferecer esse serviço, porque as redações de checagem, não sei se vocês conseguem imaginar isso, elas não são a CNN nem a BBC, são redações que têm 10 pessoas, muitas delas ficaram doentes, então, é uma luta desigual, o gigante da desinformação contra alguns checadores, então, a gente precisa urgentemente trabalhar em conjunto, saber que iniciativas colaborativas como a Aliança são não só vitais para construir bases de dados, a partir das quais a gente pode tirar grandes lições e ver grandes tendências, como também a gente pode, a partir da colaboração, ter mais chances de reduzir o tamanho desse monstro, nenhum checador sozinho, nenhum jornal, nenhuma rádio, teria conseguido produzir esse volume de verificações em 77 países, 43 idiomas, 16 cursos horários, sozinho, se a gente não trabalhar de forma colaborativa com temas como esse, que são vitais, a gente vai, se a gente continuar apostando na competição da imprensa, o jornal A que não fala com o jornal B, a gente vai, quem vai ganhar é a desinformação. Queria falar um pouco sobre plataformas, aprendemos muito que as plataformas de redes sociais, elas precisam melhorar muito, sobretudo para usuários que não estão no universo anglofônico. A gente precisa explicar várias vezes que para Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, o que for, que a mentira que eles estão combatendo muito bem em inglês, ou acham que estão combatendo muito bem em inglês, corre livre em português, ou em espanhol, ou em qualquer idioma. Então, há muito que avançar na relação das plataformas com os checadores e na capacidade de bloquear ou reduzir a desinformação Covid. E por último, eu imagino que isso certamente será um tema talvez do debate, é se é possível algum tipo de legislação. Eu adoraria ouvir os participantes se eles acham que isso é possível ou não, para a gente coibir. Eu sei que há um debate enorme com relação a se tira ou não tira a conta do Trump, do Facebook, tira ou não tira a conta do Trump, mas a gente faz o que com, por exemplo, um conselho, isso é uma realidade no Brasil hoje em dia, um conselho de medicina nacionalmente conhecido que defende o fim do lockdown, que defende o uso de medicamentos que a gente sabe que não são capazes nem de curar nem de prevenir Covid, mas ele não deixa de ser um conselho médico. O que deve ser feito tanto pelas plataformas como pelas autoridades nesse sentido? Qual é o limite? Bom, eu vou parar de reproduzir a minha tela, imagino que eu tenha voltado aqui, e lá se vão uns 20 minutos, Vera, que eu tinha prometido, imagino que eu fui aqui num pouquinho, passei um pouquinho, mas estou super aberta para a gente fazer um bate-papo e abrimos para dúvidas. Cristina, muito obrigada pela tua apresentação, os números continuam a impressionar, aliás, foi um dos comentários que nós tivemos logo aqui, foi imediato aqui entre os nossos participantes, 13 mil informações falsas, mas para, eu queria que os impressionasse ainda mais e que colocasse isto em contexto, porque a checagem na pandemia, estes números da pandemia, quando comparados com os números da checagem em situações políticas, eleições, etc., ou o que é que já disseste que eram limitados no tempo, mas os números são completamente diferentes. Põe-nos em contexto que é para os impressionados ainda mais. Claro, a gente conversou disso uma vez e eu podia ter tratado desse dado antes, me desculpa, Vera, mas eu acho que vocês precisam entender, nossos ouvintes precisam entender que assim, a gente teve até agora na Aliança, já passamos de 13 mil, estamos muito perto de 14 mil informações falsas detectadas e verificadas, então, vamos lá, em um ano e meio, 15 mil, 13 mil falsidades. O segundo maior projeto colaborativo que foi feito dentro do Universo dos Chicadores foi o Reverso, que é um programa que os argentinos criaram com 150 organizações de mídia para cobrir a última eleição presidencial da Argentina. Eles trabalharam, se não me engano, foram 10 meses e eles produziram 200 verificações. para vocês terem uma dimensão da loucura que os Chicadores viveram. Eu não só espero, como eu acredito que nunca mais a gente tenha que trabalhar tanto. Foi enlouquecedor. Está sendo. Peço desculpa, eu não estava aqui a conseguir ligar o som, os problemas de sempre, não é? Ainda assim, e tu falaste aqui que nós precisamos de combater, porque quem faz a informação está em altas, está em todo lado, nas redes sociais, está até nos mídias tradicionais. Temos os familiares e amigos a disseminarem a desinformação com boas intenções. Como é que fazemos para combater isto? Só a checagem de fatos chega ou temos de fazer o trabalho antes, não é? Quando chegamos à checagem de fatos já vamos estar a dar, é já a correção e as correções nós sabemos que nunca funcionam tão bem como a notícia original. como é que combatemos isto? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né Vera? Como é que a gente derrota a desinformação? Bom, eu acho que existem camadas e existem passos que precisam ser dados. Eu acho que não existe mais mundo sem checador. Eu volto a falar a história da escova de dente, tem que estar todos os dias a leitura é obrigatória. Escolham o seu checador preferido, assim como escolhem o seu canal de televisão, o seu rádio, o seu jornal, o seu site, a sua rede social e escolham um checador para segui-los com o tempo. Isso num prazo curtíssimo. Num prazo de meio termo, eu diria que a gente precisa investir muito em colaboração. E aí, eu já falei um pouco da colaboração entre os checadores, mas eu acho que precisa amplificar para a mídia toda, né? Todas as organizações deveriam... Eu já pensei nisso, eu falei, gente, porque a gente não escolhe a mentira do dia e todos os meios de comunicação atacam aquela mentira juntos no mesmo dia de forma coordenada, não é? Poderia ser uma ideia. E depois, eu acho que a gente precisa da colaboração de outros profissionais dentro da batalha da desinformação. A gente precisa de mais pessoas que entendam de informática, mais pessoas que entendam de computação, mais pessoas que entendam de marketing, mais pessoas que entendam de formatos, ou seja, vídeo, áudio, como é que a gente transforma e torna mais saborosa a experiência de consumo de uma verificação, porque nem sempre ela é gostosa, nem sempre ela... Às vezes é chato você ler cinco parágrafos, né? Tem que ter pessoas pensando na distribuição disso. Para além, a gente precisa. Bom, num prazo um pouquinho maior ainda, urgentemente a gente levar media literacy, educação midiática, para as escolas, a gente está aprendendo na marra como é que faz para verificar uma fotografia, se ela é verdadeira ou falsa. A gente está descobrindo na marra aonde estão as bases de dados sobre, sei lá, onde é que estão as bases de dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e eu acho urgente que a próxima geração, a geração das crianças que estão agora no colégio, que estão agora entrando na universidade, elas sejam capazes de fazer aquela checagem simples, se alguém, assim, eu sempre faço esse teste, se alguém disser para você que o Michael Jackson está vivo, como é que você checa essa informação? Não precisa de uma agência de checagem para fazer essa checagem, você pode fazer essa checagem sozinho, né? Tem, assim, os checadores eles precisam ampliar o seu exército, eu defendo muito essa coisa, temos um exército de checadores para que sobre para os fact-checkers aquelas checagens que demandam mais técnica, demandam mais tempo, eu acho que qualquer cidadão tem que ter um pouquinho de checagem e aí a educação entra com muita força. Assim, e ao longo prazo, Vera, eu diria que a gente precisa debater papéis dos desinformadores, né? Potenciais desinformadores, o que cada país aceita, tem que ter uma discussão, por exemplo, no Brasil isso é muito evidente agora e eu cito alguns colegas que estão estudando isso de perto, o Francisco Brito do Internet Lab, o Caio Machado no Instituto Vero, por exemplo, eles dizem que a gente no nível nacional precisa ser debatido o uso das contas de redes sociais que são do governo, né? Não sei quantos de vocês sabem, mas a Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil é um dos maiores desinformadores sobre o Covid hoje em dia. Continua pregando o uso de medicamentos, continua indo contra o distanciamento social, o lockdown e é uma conta que é pública, mas está sendo gerida por algum ou alguns indivíduos que têm uma opinião contrária à ciência. indivíduos então qual é o limite de um país, quais são as regras dentro de um país para o uso de contas públicas em redes sociais, para que esses espaços não sejam desinformadores e sejam informadores. Ou seja, bem fácil, sabe, Vera? Ainda mais fácil do que a pergunta que eu te coloquei, estou a ver. Olha, eu vou lançar-te aqui algumas perguntas que nos estão a surgir e uma delas eu vou aproveitar aqui da Bárbara Pinho porque foi uma discussão que nós já tivemos esta manhã sobre o facto de, isto acontece em várias profissões, os profissionais terem dificuldade de questionar os colegas, acontece entre cientistas, entre médicos e entre jornalistas e uma das coisas que eu disse é que nós não temos por hábito fazer fact-check de outros jornais e aqui a pergunta da Bárbara e eu vou lê-la para ficar correta é não questionar os colegas, não é? Como fica o fact-checking neste contexto e se pode abanar o clima de confiança? É, bom, checar os jornalistas é sempre uma, é sempre doloroso, porque a gente sabe que que é quase inaceitável o jornalista desinformar, ele é como se o bombeiro botasse fogo no prédio, né? É uma coisa, dá até dor no coração, você fala que vergonha alheia, né? Mas, assim, existem maneiras, eu acho que é muito importante a gente entender que parte da duta contra a desinformação requer não só técnica, não só saber onde está a planilha, não só saber escrever e linkar as fontes, não, está na psicologia, né? A gente precisa muito entender como é que a gente difunde e traz, ganha pessoas para o nosso campo dos fatos, e tem alguns estudos bem interessantes nesse sentido, né? Como comunicar o erro, ou como comunicar que aquela pessoa está desinformando, né? Você não pode dizer para o seu namorado que ele é um fake news, né? Fica muito ruim, ele pode terminar com você, então tem formas muito elegantes de fazer isso, e aí passa pela psicologia. Eu ia dizer basicamente, assim, vou ser muito leviana nesse resumo, mas convido a lerem um pouco sobre isso, basicamente é jamais dizer você mentiu, você foi, você desinformou, eu acho que temos que refazer o caminho da apuração, então, suponhamos que o seu namorado manda para você que dois mais dois é igual a cinco, não é? E aí você fala, mas onde mais saiu essa informação? Qual foi a última vez que você viu algum matemático falar sobre isso? Você tem aí alguma outra fonte dizendo sobre isso? Essa informação, ela é de hoje? Porque a última vez que eu vi, dois mais dois era igual a quatro, mas vamos achar aqui, vamos ver muita paciência fazer o caminho da reconstituição da apuração jornalística, o que, o quando, onde, como, por quê. Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente verifica fotografias, a gente recebe uma manifestação contra o governo tal, e na verdade era uma multidão assistindo jogo de futebol, né? E assim, eu costumo fazer isso com as minhas familiares, porque eu, imagine se eu não sou personal fact checker, né? Você pode dizer para ele, mas você reparou que aquele dia estava chovendo, mas o céu nessa foto está azul? Você se lembra que naquele dia as pessoas estavam sem máscara, porque não era pandemia, e agora eu não estou vendo, ou as pessoas estavam com máscara, e nessa foto não tem ninguém, zero pessoas com máscara, é um pouco estranho. Então, assim, você questionar e fazer a pessoa pensar com base naquilo que ela está compartilhando, é muito mais legal do que falar assim, aqui, fake news, toma, e um link. Isso não funciona, né? Vamos ser mais, vamos dialogar mais, vamos ganhar pessoas em vez de distanciar pessoas. Obrigada, eu achei ótimo, e quem já conviveu com pessoas que não precisam de ser negacionistas, basta terem algumas ideias já bem enraizadas, percebe que não podemos chegar lá de chofre, porque senão vai ser escudo montado e empurrar-nos imediatamente, e essa abordagem parece muito mais delicada, e que no fundo nós fazemos muito isso com as crianças e esquecemos que podemos também usar essas técnicas com os adultos. Perfeito, perfeito, Vera, exatamente isso. Fala, você já reparou, né? Exato, queremos convencê-los de alguma coisa e vamos por aí. Exatamente. Isto é o mesmo com os adultos. Olha, vou-te trazer agora uma pergunta do Silvio, o Silvio Mendes, que está muito preocupado com estes projetos de fact-checking, porque eles pegam, para fazer o fact-check, tu tens de pegar no assunto, que é um problema, e ao pegares no assunto e a metê-lo nos mídias, estás-lhe a dar destaque outra vez, não é? como é que nós estaremos desta forma também a promover a desinformação ainda que a queiramos combater? Essa pergunta é fantástica e é o meu objeto de estudo exatamente agora. Eu ia convidá-lo a ler um artigo, um estudo, na verdade, publicado pelo Internet Lab sobre silêncios estratégicos. É muito interessante isso. Mas eu vou chegar no silêncio estratégico, deixa eu fazer um raciocínio aqui breve. Existem hoje em dia, os checadores dispõem hoje em dia de ferramentas muito precisas com relação ao grau de viralização de um determinado post, tweet, vídeo, né? Então, assim, e essas ferramentas, algumas delas são pagas, algumas delas são públicas, eu adoraria que todas fossem de graça, eles são o primeiro passo de todo o trabalho de um checador. Porque você precisa saber exatamente o que em inglês chama-se de tipping point. Será que você já passou da hora de falar sobre aquele assunto e ele já está decrescendo e se você voltar a falar você só vai fazer ele subir de novo? Você tem que saber que você precisa checar uma informação quando a curva de distribuição ainda é ascendente. Então, assim, existem já ferramentas capazes de dizer olha, se você não falou sobre isso nos últimos duas horas não fale mais porque já está diminuindo. Então, assim, o jornalismo de dados dialoga muito com o fact-checking nesse ponto. Isso dito, então, assim, vamos lá, o resumo desse pensamento. Jamais checar uma desinformação que está descendente. você só vai oxigená-la. Isso é um grande e comum erro que a imprensa faz porque a imprensa quer clique. Então, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade ao falar sobre desinformação. Além disso, eu acho também um ponto muito vital e quero chegar no tal do silêncio estratégico que é exatamente isso, essa ideia de quando é que você não pode falar, né? E como que você fala quando você tem que falar. Então, o silêncio estratégico na descendência é silêncio mesmo. Perdemos a hora de falar, né? Passou o timing. Agora, quando a gente ainda está dentro do timing, como fazê-lo sem amplificar? Então, coisas muito simples, né? E se a gente parar para pensar todos como jornalistas, a gente vai chegar a essas conclusões rapidamente. Primeiro, jamais retweetar ou recompartilhar alguma coisa dizendo isso é falso. Você só está ampliando aquele conteúdo para todas as pessoas que seguem você ou seu jornal e que possivelmente não teriam visto, né? Então, assim, você quer falar sobre uma fotografia manipulada, faz um print screen, põe um X em cima, escreve um texto sem mostrar a fonte de onde veio. Você não precisa dessas informações, né? Nunca, absolutamente nunca, alimentar o arroba que desinforma. Você não precisa dizer que ele existe. Silencie esse arroba. Silencie no sentido de não lhe dê popularidade. Né? Acho muito importante também, se a gente está falando de um texto, né? Ou de uma entrevista, a capacidade de colocarmos o contraditório no título. a gente sabe muito bem que o jornalismo que está aqui gráfico não pode mais existir, né? Assim, eu vou usar um exemplo de novo do presidente do Brasil, Bolsonaro, ele fala que a corrupção acabou no Brasil. E vários jornais a corrupção acabou. Era o título. Assim, eu não vou nem rir, porque, assim, é triste, estão vendo a ver a rindo? Assim, é triste, é triste em vários sentidos, porque é falso, porque é um jornalismo porco, né? Assim, não pode, né? Então, assim, sejamos melhores dos nossos títulos, levemos já a informação para lá, né? Há no universo dos checadores, assim, gente, essa pergunta é maravilhosa, poderia fazer uma outra fala imensa sobre ela, tem várias dicas e técnicas, mas, assim, os checadores estão procurando, por exemplo, fazer testes A, B, de qual que é o título que é mais eficiente? É a pergunta, tipo, 2 mais 2 igual a 5? Ou é o que diz falso, 2 mais 2 não é 5? Ou 2 mais 2 é 4? Qual dos três é mais impactante e gera mais efeito? Então, assim, a imprensa precisa entender que tem ciência no combate à desinformação, não é só jornalismo, tem dado, e tem dado no começo e no fim, ou seja, para saber o que checar, quando checar e como distribuir. Falei para caramba, Vera. Não, adorei, adorei essa parte do jornalismo tem ciência, eu acho que fica aqui uma frase já para nós guardarmos. Eu vou transmitir só uma coisa, um pedido que nos estão a fazer aqui, porque já falaste algumas coisas, mostraste alguns links, depois podes também partilhar aqui aqueles links, como a da checagem no WhatsApp, e este silêncio estratégico que estavas a falar, são coisas interessantes e queremos guardá-las religiosamente. E entretanto vou passar, vou juntar duas perguntas aqui, temos uma da Caroline Delmaso e outra do Duarte Brito, mas eu vou juntá-las numa só, porque a Caroline pergunta onde é que, quais são os principais canais de disseminação da desinformação atualmente, e o Duarte fala que muita desinformação circula em canais privados. E como é que se gera isto? E quais são os limites entre a censura e a liberdade de expressão? Portanto, há aqui uma série de coisas envolvidas nesta pergunta. Espero que tu consigas responder. Bom, eu botei aqui os links se o pessoal do bastidor puder passar para toda a audiência e se eu estiver esquecendo de algum, me avisem. Bom, quem são os desinformadores? Gente, eu acho que isso vai depender de idioma, vai depender de momento político, vai depender, inclusive, se você está no país sede da plataforma de rede social ou não. Bom, mas em lias gerais, se a gente voltar para a Covid-19, que é o que eu venho estudando bastante, você vai ter, tem os desinformadores. Hoje em dia, o movimento antivacina, enorme, e eu venho mergulhando muito dentro do movimento antivacina para entender de que ele é composto. Quem são essas pessoas? E pelo menos eu já entendi que na América Latina, ele está muito composto por pessoas que se dizem católicas, ou seja, muita relação entre vacina e aborto de feto e uso de células de feto e infertilidade, então, assim, a parte da religião dialoga muito com o movimento antivacina, isso, de novo, fazendo uma análise de América Latina, que é onde eu estou estudando. Muito preocupante também mulheres, e aí eu acho que mães, sobretudo, grupos de mães têm se revelado bastante antivacina, o que é uma coisa, eu acho, inclusive uma pauta, para a gente atacar, a gente precisa conversar com as mães, a gente precisa chegar nas mães, eu sei que as mães quase não nem dormem, porque tem que alimentar, tem que dar banho, tem que trocar fralda, e ela revê um WhatsApp, vai ter tempo de checar? Como é que a gente entrega isso para esse grupo? Então, assim, católicos, religiosos, mães, e, assim, fechando um pouco mais no Brasil, o conservador, o conservador tem sido bastante desinformador, mas, isso, de novo, vai variar de país, região para região, língua para língua, não existe uma resposta única. E a outra pergunta, Vera, era sobre o tamanho da liberdade de expressão, não é isso? Os grupos fechados, se dá para censurar ou não, e até que limita. Nossa, essa também é outra pergunta de um milhão de dólares. Bom, não sei quanto que vocês acompanharam a eleição presidencial de 2018 no Brasil, que foi vencida no WhatsApp, né? É um espaço criptografado, como vocês bem sabem, em que a gente não consegue, o checador, aquilo da minha resposta anterior, o que que está, o que que precisa ser checado e quando, no WhatsApp a gente não consegue saber, né? Porque não dá para levar em consideração que algo está bombando se chegou para mim, se chegou para mim de três pessoas diferentes. Ah, e daí? Pode não ter chegado para mais ninguém, só para você. A gente não consegue saber o que que está viralizando, e a gente não consegue saber se já está em ascensão ou se está em descendente. Então, assim, é um trabalho, as cegas. O que que os checadores fizeram para tentar contornar isso, ou estão fazendo, né? Pedir ajuda da sociedade. Então, assim, as linhas de chatbot dos checadores dentro do WhatsApp, pedindo para as pessoas mandarem pedidos de checagem, porque hoje, por exemplo, na Lupa, o chatbot da Lupa, você manda para lá, vamos supor, vamos supor, eu, Vera, e mais dez pessoas, pedimos uma mesma verificação. E aí, um grupo de cinquenta pede outra. Então, o checador vai fazer, não a que a gente mandou, mas o outro grupo, porque tem cinquenta pessoas pedindo aquilo. É um jeito, é, ferramenta, que, digamos, artesanal, para saber o que se checar dentro do WhatsApp. Sobre moderação dentro do WhatsApp, não existe. Não existe. Eu acabei de ler, inclusive, uma notícia que eu ainda estou tentando digerir, que o WhatsApp agora, os moldes do que acontece com o Telegram e com o Signal, ele vai instalar a possibilidade de você criar uma mensagem que se autodestrói. Então, você posta aqui, dois mais dois é igual a cinco, e daqui a trinta segundos, não pode mais rastrear, não pode, essa mensagem não existe mais. Ela, puf, desapareceu. Mas a mensagem passou, quem leu, recebeu. Eu ainda estou na dúvida o que eu acho dessa loucura. Mas, estou rezando para que isso não seja um feature aplicado ao broadcasting, nem aos grupos, que seja só de um para um. E aí, acho que faz até sentido, você pode brigar com o seu marido e depois deve ler, ele está, não, não gosto muito de você, não precisa. E aí, aquela mensagem, se autodestrói, não existe mais rastre daquilo, pode ser útil, mas num broadcasting, num grupo, acho que vai ficar complicado. Moderação, então, em ambientes fechados não existe e vou acrescentar de forma polêmica, que bom que não existe, porque a moderação, esses ambientes criptografados, eles foram criados para, inclusive, serem usados em lugares onde o poder quer vetar as comunicações, e aí eu falo pensando na Venezuela, pensando no Irã, pensando na Turquia, então, que bom que talvez não dê para rastrear ali, só que a gente precisa ter outros mecanismos. Cristina, ótimas respostas, obrigada. Podia-te partilhar mais uma coisa, pelo menos o nome de uma ferramenta, aquela que tu estás a dizer que nos ajuda a analisar se está a subir ou a descer, e depois deixo-te uma última pergunta que eu te peço para seres tão concisa quanto possível. Nunca sou. A nossa audiência tem muitos comunicadores de ciência, mas que normalmente os checadores de factos são jornalistas, correto? Que papel podem ter os comunicadores de ciência nesta checagem dos factos? Bom, vou dizer, todos. Assim, a gente precisa a gente precisa dos comunicadores de ciência em absolutamente todas as fases do processo. Digam para a gente o que vocês estão vendo que está sendo muito errado, porque a antena dos checadores está mais ligada na política, porque é onde a gente nasceu e foi criado na política, né? E às vezes vocês vão enxergar coisas muito sérias e muito desinformativas que a gente não viu ou que a gente achou que também era verdade. Então, assim, primeiro, sempre que virem alguma coisa sendo distorcida, avisem. Olha, precisa de uma checagem nisso aqui porque isso vai crescer. Ou isso aqui está muito errado. Mandei as duas ferramentas aí dentro no chat do bastidor, espero que possa passar. O CrowdTango é desgraça, mas tem que pedir acesso ao Facebook e acredito que é simples o processo. O Bassumo é pago. Voltando à outra pergunta que eu pensei numa outra coisa também. Os comunicadores, eles têm um... de ciência, eles têm um papel fundamental que é simplificar a mensagem. Tentem sempre pensar, assim, é o exercício que o checador faz, né? Você precisa dizer que alguma coisa é falsa para a vovó. Então, assim, comunicadores de ciência, pensem que vocês vão... precisamos tornar ainda mais acessível. Usem frases curtas, palavras simples, nem que talvez... Você pode botar até uma palavra não tão precisa, fazer um asterisco e botar um pé de página, né? Mas, assim, o importante é que a ideia seja clara e a luta dos checadores nesse ano foi exatamente contra isso. A gente viu quantos estudos verdadeiros sendo terdiversados. Você pega um parágrafo do estudo e diz que ele diz aquilo que ele exatamente não diz. É muito importante. Sejam simples. Pensem que vão fazer mau uso do material que vocês produzem porque é para isso que outros existem. Cristina, muito obrigada. A sério, acho que foi uma discussão super interessante. Trouxeste-nos aqui uma série de dicas. Espero que as possamos usar não só os jornalistas de ciência mas também os comunicadores de ciência e cada vez nos trabalharmos mais em conjunto para esta checagem dos factos. nós vamos terminar a sessão agora eu vou dar uns minutos de intervalo à nossa audiência porque precisamos preparar o palco para a sessão de encerramento e vamos ter a nossa entrega de prémios para as melhores apresentações por isso eu vou convidar todos a irem beber um cafezinho ou a irem passear até o networking e voltamos aqui às seis e dez. Cristina, muito obrigada. Obrigada, Vera. Um beijo muito grande a todos e parabéns de novo pela organização. Eu adoraria estar presencial mas um beijo grande. Fiquem bem. Se protejam. Obrigada. 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 Obrigada.